Se um movimento não é uma ameaça, não pode mudar um sistema baseado na violência e na coerção centralizada. E se esse movimento não se dá conta nem exercida o poder que o faz ser uma ameaça, ele não pode destruir tal sistema. No mundo de hoje, governos e corporações controlam quase todo o monopólio do poder, do qual um dos aspectos mais importantes é a violência. A menos que mudemos as relações de poder e preferencialmente destruamos a infraestrutura e a cultura de poder centralizado para tornar impossível a subjulgação da maioria por uma minoria, aqueles que atualmente se beneficiam da onipresença da estrutura da violência que controla o exército, os bancos, as burocracias e as corporações continuarão tomando as decisões. A elite não pode ser persuadida por apelos à sua consciência. Indivíduos que mudam suas ideias e encontram uma moralidade melhor serão despedidos, impedidos, substituídos, desaparecidos, mortos.